Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre autonomia financeira versus independência financeira. Mas por que eu tô fazendo um vídeo sobre esse assunto? Porque muita gente confunde esses dois termos. Muita gente acha que esses dois termos são a mesma coisa. Ou até muita gente fala que um termo é um e o outro termo é outro. Então, não faz sentido. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você. Pra esclarecer mais a diferença entre um e outro. Então, vamos lá. Primeiramente, autonomia financeira. O que é autonomia financeira? Autonomia financeira é um tipo de estratégia que pode ser utilizada tanto para empresas quanto para pessoas. Ou seja, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. O que significa o quê? Autonomia financeira é aquela capacidade da empresa ou da pessoa de se livrar das suas dívidas. Então, você pode ter uma capacidade boa ou não. Você pode ter uma maior ou menor capacidade de se livrar das suas dívidas. Isso significa a autonomia financeira. E como isso se torna possível? Se torna possível por meio dos capitais próprios. Ou seja, por meio do salário, por meio do dinheiro que entra. E isso também se torna possível por meio da conscientização, da formação, da informação, da orientação. E por mais que o tempo vá passando, você vai formando valores e competências, vai desenvolvendo capacidades, vai desenvolvendo uma metodologia que você é capaz de implantar na sua rotina, no seu dia a dia, de forma que você supere todas as suas dívidas e que você tenha essa famosa autonomia financeira. Ou seja, você deve estar se perguntando. Ah, como assim eu vou ter a capacidade de me livrar das minhas dívidas? Então, um exemplo mais comum das pessoas é, por exemplo, quando uma pessoa sai de casa, trabalhando com os pais, sai de casa, então ela começa a trabalhar, ganhar o próprio dinheiro e com isso ela consegue pagar as próprias contas. Muitas pessoas pensam que isso é independência financeira. Não! Ai, meu peito doeu! Isso se chama autonomia financeira, que é a capacidade que você tem de pegar o seu próprio dinheiro e não ficar no negativo. Então, isso é o mínimo, você ganhar mais do que gastar, você não acumular dívidas, você não gastar o que você não tem. Isso se chama autonomia financeira. Se você, por exemplo, ganhar mil reais e gasta mil e quinhentos, você não tem nem autonomia financeira. Então, para você chegar na independência financeira, primeiro você precisa, na verdade, desenvolver o conhecimento, melhorar a sua formação, melhorar a sua capacidade em dominar a parte financeira. Você chega na autonomia financeira, você desenvolve mais ainda, trabalha e com o tempo você consegue na independência financeira. O que eu vou falar agora? A independência financeira. O que é, que cargas d'água é esse tão sonhado termo independência financeira? É a partir daquele momento que você tem um fluxo perpétuo de dinheiro entrando na sua continha de mel. Quem quer dinheiro? É aquele momento que você chega na sua vida, você investiu e trabalhou tanto que seus investimentos superam o seu padrão de vida e seus gastos mensais. Isso mesmo, olha que beleza. Mas muita gente confunde esse cálculo de dependência financeira. Por quê? Porque ele é baseado no seu padrão de vida. Ou seja, seu padrão de vida, ele é muito variável. Porque, por exemplo, eu sou solteiro, não tenho filhos, mas pode ser que um dia eu me case e tenha filhos. Ou seja, meu padrão de vida vai aumentar, meu custo de vida vai aumentar. Então, muitas pessoas calculam a independência financeira baseada no custo de vida atual. Mas você tem que lembrar que seu custo de vida pode aumentar, dobrar ou triplicar. Se você for, por exemplo, morar em outro país, se você morar em outra cidade, se você for casado, tiver filhos. Então, você tem que ter isso em mente, você tem que se programar, você tem que botar um custo de vida lá em cima e viver num custo de vida cá embaixo, pra você chegar na independência financeira mais rápido e você não gastar tudo, você calcular por cima, na verdade, mas viver por baixo. E aí você tem a sua independência financeira tranquila. Vou colocar um exemplo aqui. Exemplo simples. Eu morava lá em Dublin, meu custo de vida era 600 euros por mês, mas o custo de vida de uma pessoa normal gira em torno de 800 a 1000 euros por mês. Colocando por baixo, 800. Vamos dizer que essa pessoa casa, ou seja, vão ser duas pessoas. Então, 800 vezes 2.600. Vamos dizer que você tenha um filho ou dois, não sei. Para deixar essa conta mais exata, eu vou colocar aí 2.000 euros por mês. Então, imagine que você tenha um rendimento suficiente para cobrir o seu gasto mensal de 2.000 euros por mês. Isso é a independência financeira. Isso. Não, por exemplo, a conta de 600 euros. Eu vivo com 600 euros lá de boa. Mas, por exemplo, se eu quiser mudar para uma casa maior, se eu quiser mudar um quarto single, se eu, por exemplo, me casar, quiser morar com uma namorada, ou minha esposa, se eu tiver um filho, obviamente, meu padrão de vida vai aumentar. Então, eu tenho que calcular por cima para quando eu chegar nesse patamar, se chegar nesse patamar, eu estar tranquilo com a minha independência. Entendeu? Mas, como é que eu faço isso? Então, digo para você que um fator determinante é o tempo. Então, definitivamente, quanto antes você começa, melhor. Você sabe qual é o arrependimento número 1 de todos os investidores? É não ter começado antes. Então, quanto antes você começar, melhor. Aproveite o agora. Não deixe para amanhã. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro para investir. Não. A hora de começar é agora. Não importa se você tem pouco, se você tem muito. Antes você começa a estudar. Quanto antes você começa a se estruturar. Quanto antes você começa a mudar sua cabeça, mudar sua mentalidade, mudar seu corpo, seu psicológico, para a independência financeira, antes você consegue atingir ela. Então, é algo mágico. Você já ouviu falar da lei da atração? Eu gosto de falar isso muito, inclusive no Instagram. Então, se você não me segue, corre lá, porque eu falo isso direto. Então, quanto antes você começa, melhor. E quanto mais você fala, quanto mais você busca, antes você alcança também os seus sonhos, os seus objetivos. E também a independência financeira, que é sonho de muita gente. Imagina, você tem as três liberdades. Liberdade geográfica, liberdade de tempo e a liberdade financeira. Essas três liberdades juntos. Imagina que beleza seria. Porém, o que muita gente confunde também é que antes de investir e antes de guardar, você precisa fazer o quê? Ganhar. Você não vai ter dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para guardar se você não tiver, não é mesmo? Então, ganhar dinheiro é muito importante. Eu, por meio deste e por meio de vários outros vídeos, te ensino a ganhar dinheiro de várias formas diferentes, online e também não online, aqui na Europa. Então, aproveite, usa esse conhecimento a seu favor e vamos ganhar dinheiro. Além disso, é vital o investimento mais importante, é adivinha, em você mesmo. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você se desenvolve como pessoa, como profissional, fazendo um curso profissionalizante, fazendo especialização, desenvolvendo em seu trabalho, adquirindo novas habilidades, adquirindo novas rendas extras, adquirindo novos investimentos, aumentando seu portfólio, aumentando seu patrimônio, aumentando sua diversificação. Quanto mais você faz isso, mais você cria uma estrutura suficiente para você alcançar a sua liberdade financeira. E, além disso, você vai ver que quanto mais você faz isso, mais você vai ganhar. E você não pode esquecer de quanto mais você ganha, você tem que tentar gastar menos. Porque não adianta, por exemplo, muita gente me pergunta, ah, mas quanto é que você ganha? Não, pergunta certa aí, quanto é que você consegue guardar? Porque não adianta, por exemplo, ah, no Brasil você ganha 2 mil, mas você guarda mil, beleza, você guarda mil. Aqui, se você ganha 20 mil e se você gasta 19 mil, não adianta, você guarda os mesmos mil. Então, não adianta se você ganhar 2 mil, ou se você ganhar 20 mil, os dois conseguem guardar o mesmo tanto. Então, você está gastando dos dois lados e você está guardando o mesmo tanto. Então, não adianta você ganhar muito. Se você continuar aumentando o seu padrão de vida, aumentando o seu custo de vida, o que importa é o quanto você guarda. Então, se você, por exemplo, consegue guardar 50% do seu capital, show, massa, bebê. Tá, show, chuchu, beleza. Por quê? Porque vamos dizer que você ganha aqueles 2 mil, você consegue guardar 50% mil. Se você ganha 20 mil, você guarda 50%. 10 mil. Olha que diferença absurda. Então, se você trabalha com porcentagem, fica muito mais fácil de você fazer. Quanto mais você ganha, mais você guarda também e mais você gasta também. Mas é tudo proporcional. Não são valores absolutos. Porque se você tratar em valor absoluto, você sempre vai guardar pouco. Você não vai conseguir atingir a sua dependência financeira. Pode ser que consiga até mais que em um tempo muito maior do que você gostaria. Então, tente tratar as coisas por porcentagem que vai ficar muito mais fácil. Você vai ir puxando esse gancho, você vai ver que você vai começar a estudar sobre consumo consciente, que é formas de como você gastar menos. Pode chegar, ah, mas eu gasto muito, eu tenho conta com cartão de crédito, tenho conta com não sei o quê, não sei o quê. Mas sempre lembre daquelas perguntas que você deve se fazer antes de comprar. Realmente preciso disso? Então, veja se você realmente tem necessidade de comprar aquela coisa e comece a cortar gastos. Tenho certeza que isso vai facilitar o seu processo. E para finalizar aqui, vou deixar aquele cálculozinho de independência financeira básico para você aqui agora. Então, se você não sabe o valor de independência financeira para você, vou te ensinar aqui. Vamos lá. Então, se você quiser investir para chegar na independência financeira, imagine o seguinte. Quanto você precisa um valor para você viver o mês inteiro superando seus gastos mensais todos? É isso. Enfim, vamos colocar um valor aqui. Se porventura você precisar de 4 mil reais por mês para você viver, beleza? Esse é o valor que você precisa. Eu vou colocar aqui como exemplo. Então, se esse for o valor que você precisa por mês para cobrir todos os seus gastos mensais, de acordo a especialistas, o valor que você precisa ter por mês de gasto mensal precisa ser 200 vezes menor do que os seus investimentos. Então, você pega o seu valor que você precisa ter por mês, que você quer ter por mês, né? Porque o futuro, lembre-se do gasto mensal que ele aumenta. Pega esse valor, por exemplo, o valor foi 4 mil. Pega 4 mil, multiplica por 200 vezes. Vai dar 800 mil reais. Então, se uma pessoa que quer ter 4 mil reais livres de gasto mensal por mês, todos os meses, o ideal é ela ter de investimentos investidos, 800 mil reais investidos. Então, essa é mais ou menos a conta. Mas, lembre-se que esse valor precisa estar aplicado, porque ele gera uma rentabilidade mensal e te proporciona esses 4 mil que você tanto deseja. Ok? Pode chegar para mim, ah, mas 4 mil é muito. Ah, mas 4 mil é pouco. Bom, isso é só um exemplo. Então, isso também é um cálculo médio, porque você pode chegar para mim e falar, ah, 4 mil eu vivo suave. Mas, por exemplo, em um tempo de crise, pode ser que mude, pode ser que você precise de um pouco mais. e em um tempo que a economia está mais estabilizada. Pode ser que você precise um pouco menos. Então, você vai mantendo a média. Por isso que eu falo, você chuta lá em cima, multiplica esse valor, que aí você chega na sua independência financeira e consegue gastar muito menos do que aquele cálculo que você colocou inicialmente. Beleza? Então, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.